eu vou fazer um negócio é porque eu quero cheio que mais que tá aqui hoje eu quero hoje eu quero viu ai que eu tô gostando vai amor vai amor vai ai que eu tô gostando tá bom tá 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 bom é só para esquentar mesmo para mais tarde que danado foi isso hein não é só para tu se animar mesmo assim ó é quando eu digo eu não quero que tu acha vindo é não eu tô esquentando para mais tarde eu tô esquentada agora eu não tô esquentada não sabe que agora eu tentei esquentar agora eu tenho umas coisa para fazer foi mais tarde você vai esquentar sozinha eu tenho que ir lá no shopping fazer o que no shopping eu tenho que ir lá pagar uma conta não essa história tá estranha mas deixa para mais mais tarde já deu um esquentar mas tá lá do que não é não também não mas tá não quer não pode sim mas para você chovar tá bom eu não quero agora não viu deixa para mais tarde chega esquentando a pessoa ainda depois pula fora já esquentou bem né então deixa para mais tarde e aí